Você tá construindo agora? Então cuidado com as dicas de economia do seu pedreiro, do seu emprepeiro. Presta sua atenção. Tá vendo esses tipos de assentamento aqui? De alvenaria. Isso se chama assentamento com junta seca. Junta seca é a ausência da argamassa na vertical dos blocos cerâmicos. Ou na cabeça dos blocos. Isso tá ficando muito comum. Porque reduz a quantidade de argamassa, logo economiza e também aumenta a produtividade. Só que isso nos próximos 6 meses vai te dar uma dor de cabeça gigantesca. Porque vai começar a criar fissuras logo onde não tem essas argamassa. Além dessa patologia, ela reduz isolamento acústico, isolamento térmico e reduz a resistência da alvenaria. Então fica ligado com o seu pedreiro. Fiscaliza ele. Pra mais dicas, siga a gente, Black Hills.